Uma boa noite a todos e a todas. Gostaria de, primeiramente, invocar a proteção de Deus e declarar aberta a presente sessão. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado estadual Romildo Titon. Gostaria também de convidar para compor a mesa o prefeito municipal de Capinzal, Nil Vodurini. Gostaria também de convidar para fazer parte da mesa a vice-prefeita municipal de Capinzal, Noemi Amaria Bonamigo Pizamilha. Também, excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Capinzal, vereador Alcidir Afonso Coronetti. E, neste ato, representando, então, o excelentíssimo presidente e vereador Gilmar Júnior da Silveira. Também gostaria de convidar ele, que é nosso amigo e parceiro, também deputado estadual, Altair Silva. Também convidando para participar da mesa ele, que foi meu professor aqui no Colégio Mátrio do Loro, nosso magnífico reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campos Roaçaba, Arecides Simadon. Neste momento, então, portanto, teremos a interpretação do Hino Nacional pela Orquestra Sinfônica da Assembleia de Deus de Capinzal, sobre a regência do Maestro Ivanor Libardone, e, na sequência, o Hino de Capinzal. E, na sequência, o Hino Nacional pela Orquestra Sinfônica A野-Moretred include, e, na sequência, o Hino Nacional pela Orquestra Sinfônica Música 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 Convidamos também para fazer parte da mesa com muita honra, ele que é secretário-executivo de desenvolvimento regional de Joaçaba, Rafael Lask, que neste ato representa o excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. A seguir, portanto, teremos a apresentação do vídeo institucional. Terminava o século XIX, crescia a imigração no mundo. O grande desejo de se consagrar ao senhor daquela jovem Elisa Andrioli fez nascer na Itália a família das irmãs Servas de Maria Reparadoras, em 12 de julho de 1900, na pequena cidade de Vidor, norte da Itália. Era época de guerra mundial. As crianças órfãos estavam por toda parte. Os feridos chegavam a todo instante nos hospitais de campanha. E aquelas jovens mulheres que iniciaram a congregação viram a necessidade de cuidar daqueles que sentiam no corpo as dores da realidade. Assim se iniciou o trabalho na saúde das irmãs Servas de Maria Reparadoras. Logo, muitas outras jovens se encantaram pela proposta e deixaram tudo para seguir a Deus, amando, servindo e reparando. Em 1921, são convidadas à missão no longínquo Brasil, que se torna sua casa, a sua terra. Em meio à floresta amazônica, seus trabalhos recebem destaque e são convidadas a outros campos missionários em nove estados brasileiros. A noite do dia 28 de outubro de 1947, marcou a venda de quatro irmãs para Capinzal. A convite dos três capuzinhos, que viviam em terras capinzalenses, irmã Maria Rosil de Rapesco, irmã Maria Camila Romã, irmã Maria Valeriana Marquezine, irmã Maria Crescência Pousato, partiram do Rio de Janeiro com destino a Capinzal, para abrir um hospital. No dia 31 de outubro de 1947, às sete da noite, chegaram com um trem em Capinzal. Na estação, encontraram à espera o senhor Antônio e a dona Clotilde Zortel, dona Leonor Vieseli e dona Edith Faverzani, e um grupo de meninas. Pouco após, as saudações foram levadas à casa da dona Emília Marizão. Lá ficaram hospedadas por oito dias, até a desocupação da casa hospital, que pertencia ao senhor Cosemine Epifani. No dia 9 de novembro de 1947, tomaram posse da casa e dos trabalhos. Mas o primeiro paciente só chegou um mês depois, no dia 13 de dezembro. O primeiro médico foi o doutor Cristiano Meia, que trouxe os materiais necessários. Logo depois, chegaram outros médicos. Madre Petronilha, em 1949, iniciou uma pequena reforma na então chamada Casa do Médico, e no porão do Colégio Mater Dolor. Em 17 de janeiro de 1950, chegou o doutor Samuel Spritzer, como médico cirurgião e diretor do hospital, que deu um impulso muito grande. No mês de junho de 1950, chegou ao hospital o primeiro equipamento de raio-x de Porto Alegre, compra feita pela reverenda Madre Rosária, como também a mesa de cirurgia. O raio-x ficou um ano sem funcionar por falta de energia elétrica. No dia 30 de agosto de 1951, depois de 30 anos de missão no Brasil, acontece a primeira visita da Madre Geral, vinda da Itália. Nessa década, as irmãs viajavam de trem até Joaçaba e do aeroporto viajavam com a Varig. As informações vão até o final da década de 1960. Em 8 de abril de 1953, as irmãs compram o terreno para a construção do novo prédio hospitalar. No dia 13 foi começado a alicerce, em 4 de agosto de 1955, dia de São Domingos, tem início o levantamento do mesmo. No dia 4 de agosto de 1955, as irmãs receberam a visita do então governador Irineu Bornhausen, acompanhado pelo futuro governador de Santa Catarina, Jorge Lacerda. No dia 25 de março de 1955, inaugurou-se o novo hospital. Às 7 horas e 30 minutos, Freigilberto celebrou a Santa Missa com a presença das irmãs, funcionários e pacientes. Em 1995, o hospital passava por uma grande crise e se pensava em alugar o mesmo, projeto que não foi adiante. No dia 15 de julho de 1996, teve início a construção da rampa, que foi terminada em 6 de janeiro de 1997. Em 26 de junho de 1997, ocorria a reforma dos consultórios e a recepção do andar térreo. A reforma foi seguida pelo engenheiro Sérgio Riquetti. A inauguração dos mesmos se deu em 18 de outubro de 1997. O dia 14 de dezembro de 1997, foi festejado grandemente na cidade. 50 anos das irmãs Servas de Maria Reparadoras, em Capinzão. No ano de 1998, no dia 25 de fevereiro, sob orientação do engenheiro Laércio Toaldo, iniciou-se a reforma dos quartos do terceiro andar, com a construção de banheiros e outras melhorias. Em 24 de maio de 1999, foram adquiridos vários novos equipamentos, como cardioversos e oxímetros para melhor atendimento dos pacientes e segurança dos profissionais. Em 4 de dezembro de 2001, iniciou o plantão médico em Capinzão, depois de muito esforço de todos. Em 2002, o espaço de internação precisava ser aumentado. Então, a clausura, Casa das Irmãs, foi retirada do interior do hospital, para que todo o andar fosse usado para internações. No dia 23 de agosto de 2004, uma equipe de pessoas dedicadas e atuantes foram convidadas para fazer parte do Grupo Amigos do Hospital. Equipe que atua até os dias de hoje, com novos integrantes e muita disposição. Ainda em 2004, iniciou-se o plano de reestruturação do hospital. Uma longa jornada. O primeiro projeto foi o setor de nutrição, a cozinha. Em 4 de maio de 2006, iniciou-se a escavação para a nova cozinha. Em 11 de maio de 2006, as obras foram iniciadas. Sua inauguração se deu no dia 19 de fevereiro de 2007. Só em 16 de junho de 2007, as cozinheiras puderam dar início aos seus trabalhos no novo setor. A obra foi possível pela parceria entre a congregação e o governo do Estado. Em julho de 2006, iniciou o plano e projetos da reforma de todo o hospital, com avaliações, estudos e medições. Também em 2007, é o início às obras de reforma e ampliação do pronto-socorro. Uma obra feita graças à ajuda das irmãs Cervas de Maria Reparadoras e a inauguração do mesmo aconteceu em 12 de dezembro de 2008. Também nesse ano, recebemos a doação de um gerador, o que favoreceu em muitos trabalhos, principalmente na emergência. Nesse mesmo ano, em 2008, a rede feminina concedeu ao hospital um mamógrafo, o qual hoje atende a vários municípios da região. O hospital providenciou uma sala adequada para sua instalação e uso, bem como uma profissional técnica adequadamente formada para a função. Finalmente, em 2012, teve início às obras de construção do novo centro cirúrgico, centro obstétrico e central de materiais esterilizados. A Associação Beneficiente Anjos da Guarda, a BAG, apoiou o hospital na revitalização da entrada, cobertura, estacionamento e gruta, no valor de 102 mil reais e na doação da rouparia, no valor de 10 mil reais. O hospital Nossa Senhora das Dores atende a pacientes da região, abrangendo os municípios de Capinzal, Ouro, Zorteia, Campos Novos e outros municípios vizinhos, como Água Doce, Catanduvas, Celso Ramos, Herval Velho, Hervaldoense, Ibiã, Ibicaré, Ipira, Javorá, João Açaba, Lacerdópolis, Luzerna, Peritiba, Piratuba, Tangará, Varze Bonita, Videira e outros. Em média, o hospital Nossa Senhora das Dores atende mensalmente 190 pessoas para internamentos, 2.180 pessoas no pronto atendimento. Exames e diagnóstico por imagem, como raio-x e mamografia, somam em média 420 exames mensais, em torno de 30 partos, considerando partos normais e cesáreas. O Hospital Nossa Senhora das Dores dispõe atualmente de uma estrutura de mais de 50 leitos, distribuídos entre o segundo e o terceiro pavimento, bem como os demais setores, como centro cirúrgico obstétrico, pronto atendimento de urgências e emergência, farmácia interna, lapanderia, serviço de nutrição e dietética, entre outros. Mais de 60 funcionários compõem atualmente o corpo clínico, incluindo dois ginecobestetras, dois pediatras, dois cirurgiões gerais, seis clínicos gerais, cinco enfermeiros, dezesseis técnicos em enfermagem, dois auxiliares de enfermagem, dois técnicos em radiologia, um farmacêutico, uma nutricionista, seis recepcionistas, duas cozinheiras, mais onze profissionais no serviço de apoio e cinco profissionais no serviço administrativo. O hospital conta atualmente com serviços de ambulatório, clínica, obstetrícia, ginecologia, clínica, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, raio-x e mamografia. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Altair Silva. Meu boa noite a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Quero saudar de maneira muito carinhosa o meu amigo deputado César Valduga, deputado desta cidade, que concede esse importante evento, essa sessão solene, em homenagem ao hospital que completa 70 anos. Quero saudar também o deputado Romildo Titon, deputado aqui de Campos Novos, e saudar o prefeito Dorine. Permitir, através do prefeito, deputado Valduga e do deputado Romildo Titon, saudar todas as autoridades aqui citadas pelo protocolo, e também a todos os homenageados da noite de hoje. Eu posso dizer que 70 anos é uma história construída com muito amor. Eu tive a oportunidade de participar da Câmara Júnior e lá tinha o credo, que servir a humanidade é a maior obra de uma vida. E aqui a gente vê bem claramente o que é servir a humanidade através de uma ação voltada para servir as pessoas, a saúde. Por isso, eu quero parabenizar a atitude de homenagear o nosso hospital aqui de Campos Novos aos seus 70 anos. A Assembleia Legislativa reconhece, assim como a Câmara de Vereadores, todos os poderes aqui constituídos, e principalmente homenagear a todos que trabalharam até aqui. E a missão continua. O hospital é nosso, o desafio é nosso de continuarmos ajudando para que ele possa continuar ajudando a população de toda a nossa região. Por isso, deputado Valduga, nosso parabéns, nosso reconhecimento, e viva os próximos 70 anos. Parabéns a todos nós. Convidamos para fazer uso da palavra também, nosso querido deputado Romildo Titon. Boa noite a todos e a todas que participam desta sessão solene, importante e marcante aqui para a história de Capinzal. Minha saudação ao deputado Valduga, que preside os trabalhos na noite de hoje, e autor do requerimento que ensejou esta sessão solene aqui em Capinzal. Cumprimentar, meu caro deputado e colega Altair Silva, a nossa querida vice-prefeita Noêmia, nosso prefeito Nilvo, cumprimentar o coronete que aqui representa a Câmara Municipal, os demais vereadores, cumprimentar meu grande amigo e conterrâneo, Aristide Cimadon, que nosso reitor desta importante universidade que orgulha a todos nós catarinenses, saudar meu amigo, e me permita chamar pelo nome mais conhecido, Mamão, secretário regional, que ora representa aqui o nosso governador Raimundo Colombo. Saudar, em especial, a congregação, na pessoa da nossa diretora, a irmã de Laide, e a todas as demais que fazem parte daquela instituição, desta instituição. Saudar aqui também os amigos do hospital, todos aqueles que lutam em favor desta instituição. Vejo aqui também o prefeito de Ouro, Neri, vereadores de diversos outros municípios também. Quero se sintam todos cumprimentados. A Assembleia Legislativa, que é o poder que representa a sociedade, tem como regra, e se dá esta oportunidade de homenagear, uma oportunidade de trazer a Assembleia Legislativa para cá. Muitos poderiam se perguntar, mas trouxeram a Assembleia, mas estão só em três deputados. As sessões solenes fora da casa são assim. Neste exato momento, outros colegas estão em outras partes do Estado fazendo reuniões desta forma. E a instituição Assembleia Legislativa faz isso para homenagear aqueles que fazem a diferença, aqueles que contribuem com o Estado de Santa Catarina, aqueles que contribuem com a sociedade e aqueles que fazem um trabalho maravilhoso em favor das pessoas, dos seres humanos. E a nossa congregação aqui, que apresentou há pouco, através do vídeo, uma história importante, uma história de longos anos. E eu diria, deputado Valduga, que seria não só o Estado, o nosso Brasil, se não tivesse essas congregações afora que tem para o Brasil para tocar estas instituições hospitalares. Por quê? Vivemos momentos críticos de dificuldade, dificuldades financeiras, SUS remunerando mal, e a situação vem se agravando a cada vez mais. Há os hospitais particulares, que visam lucro, há os hospitais públicos, que muitas vezes atendem bem, outras vezes atendem muito mal. Muitos me parecem estar cumprindo uma obrigação. Mas as instituições de congregação é um trabalho diferente, porque fazem por vocação, por amor ao próximo, porque são servos de Deus que estão aqui entre nós para acudir a todos aqueles. E nós vemos todas as nossas instituições que são comandadas por congregações. A diferença no atendimento, a diferença desde a pintura do hospital como equipamento, com relação às instituições públicas. Por isso, eu fiz questão de estar aqui presente. Primeiro, para demonstrar o carinho que eu tenho pela congregação, pela direção, e todos aqueles que fazem parte desse conjunto do hospital. Segundo, porque tenho respeito e admiração muito grande pelo município de Capinzal. Não poderia deixar de estar aqui neste momento, por este reconhecimento que aqui fiz. porque eu sei que todos nós nascemos, vivemos ao longo dos anos, depois vamos. E as recordações bonitas ficam somente daquelas que nós fazemos o bem às pessoas. E nós temos que preservar essas pessoas que fazem convocação, com carinho, se dedicam ao dia a dia para estas pessoas. Eu tenho um exemplo próprio. Há 23 anos, eu mantenho uma casa em Florianópolis, que a gente acorde a todos aqueles que vão para lá num tratamento de saúde. E só faz isto quem tem amor ao próximo, quem tem vocação no coração, para ajudar as pessoas a tentar resolver. Por isso, me identifico muito com as congregações, pelo trabalho que fazem pelo ser humano, não visando lucro, mas sim o bem-estar da sociedade. Quero parabenizar aqui também os municípios, na pessoa dos prefeitos que estão aqui. O Nilvo, o Neri, se não me engano, a Prefeitura de Zorteia também é parceira, pelo que eu sei, a essa instituição. Que, certamente, se não houver a participação do poder público, as dificuldades seriam muito maiores no atendimento pelo nosso hospital Nossa Senhora das Dores. parabéns a todos aqueles que se dispõem a dedicar um pouco do seu tempo como amigos do hospital, como pessoas simpatizantes, a instituições e pessoas que eu vi há pouco aqui falando na tela e que vêm aqui fazer um trabalho, como foram jogadores de futebol, que ali, se não me engano, que eu identifiquei, vão fazer uma partida beneficente, demonstrando o carinho que tem aqui pelo nosso hospital. já fui parceiro muitas vezes e sou ainda do nosso hospital. Tive oportunidades, através de várias emendas, auxiliar o nosso hospital e quero continuar sendo. O coração e o sentimento é o mesmo que eu tenho pela nossa congregação e pelo nosso hospital. Parabéns, Valduga, pela atitude do requerimento. Parabéns, Assembleia Legislativa, que, neste ato, através desse gesto, demonstra o carinho que tem pela congregação e admiração que tem pelo trabalho que o nosso hospital presta para toda a região. Que Deus ilumine a todos vocês que consigam sempre dar continuidade a este grande trabalho. Muito obrigado. Gostaria de pedir para que o deputado Titão pudesse assumir a presença dos serviços para que eu também pudesse me manifestar. Então, Tati Tom. Uma palavra, então, o deputado Valduga. Gostaria de saudar o deputado Titão, saudar ele, que é prefeito municipal de Capinzal, Nivo Durini, e também a vice, a Noêmia. Saudar nosso querido deputado Altair Silva, o coronete. Gostaria de saudar também, em nome da Câmara de Vereadores, o Ney D'Ambros, que representa aqui o município, a Câmara de Vereadores de Município de Ouro. Também, todos os vereadores que se encontram aqui presentes. Saudar meu querido e magnífico reitor da nossa Universidade, Arisides e Madon, que foi meu professor aqui no Colégio Mato do Loro. Até na época, ele falava, Valduga, tem que comer menos merenda e tem que estudar mais. Fui na posse do professor, ele me pergou essa lá. Não foi fácil, viu? Todo mundo deu risada. Mas é uma honra muito grande, professor Arisides, estar contigo aqui nessa noite, fazendo parte dessa alegria. E aqui vejo também meu professor Mauro e professor Alzira, tantos professores que fizeram parte da nossa história, das nossas vidas. Também saudar Regiane Martins, professora e diretora do Colégio Mato do Loro, que muitas vezes faz eventos significativos com relação à questão da semana pedagógica do nosso município de Capinzal, mas virou um momento assim, uma atividade interestadual e que nos orgulha muito, bastante, professora Regiane, desse momento tão especial que a gente vive aqui no nosso município. Também ele que representa o nosso governador do Estado de Santa Catarina, nosso querido Mamão, que muito nos honra, que você apresenta, que bom, Mamão, que você está aqui conosco. Vorteado, também o Vilso, que é o vice-prefeito de Zortec, que você faz presente. Muito importante também a imprensa, que está aqui presente, toda a imprensa que também dá essa oportunidade para dar transparência, visibilidade às nossas ações da Assembleia Legislativa. Quero saudar ela, que é a nossa conterrânea, Lucimar Savaris, comandante da Polícia Militar também aqui da nossa região. Enfim, a imprensa, saudar a todos. Mas, em especial, gostaria de saudar nossa congregação em nome da Irmã Adelaide. Irmã Adelaide, é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, até porque o meu primeiro filho nasceu no hospital Nossa Senhora das Dores, Felipe, dia 29 do 9 de 87. Então, o nosso hospital tem uma história fantástica. E quero saudar aos amigos do hospital. Em nome do Sr. Benoni Viel, tem sido um grande guerreiro, todos os amigos e amigas que fazem parte também da história do nosso querido hospital. E quero, a ti também, Farias, te agradecer pela organização, junto com o hospital, junto com as nossas valorosas servidoras da Assembleia Legislativa, nossos valorosos servidores da Assembleia Legislativa que idealizam um momento tão importante, Paulo, que a gente vive aqui. Quero saudar também o Polônio, que é da FCDL, aqui do município de Capinzal, também toda a região. Enfim, a todos. Dizer que, para mim, é uma alegria muito grande poder participar dessa merecida homenagem a essa importante instituição que tanto contribui e contribuiu com a vida do povo de minha terra. Não há como deixar de mencionar um importante acontecimento quando, no ano de 1900 na Itália, Deus tocou no coração de Madre Elisa Andrioli e a inspirou em fundar a Congregação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras, cuja presença a trabalho e a dedicação são fundamentais para o Hospital Nossa Senhora das Dores. Podemos dizer que, em 31 de outubro de 1947, foi lançada a pedra fundamental do hospital, em 1947, quando as irmãs Maria Crescência, Posato, Maria Camila Romã, Maria Valeriana Marquezine e Maria Rosilde Rebesco desembarcarem em nosso município. Desde o primeiro médico que atuou no Hospital Nossa Senhora das Dores, o saudoso doutor Cristiano Maier. Depois de lá, tantos doutores. Até hoje, o doutor Paulo, vejo aqui também o doutor Pedro Panis e tantos médicos que fizeram a história desses 70 anos até os dias de hoje. Quando essa instituição se torna referência regional em atendimento e em saúde, quantas vidas, quantas famílias foram salvas, quantas crianças chegaram ao mundo, exemplo do meu filho, e quantos enfermos sem condições de se recuperar tiveram seus últimos momentos aliviados pela equipe do Hospital Nossa Senhora das Dores. São 70 anos dedicados aos cuidados do próximo e que conta com o apoio de amigos e benfeitores para continuar com os seus trabalhos. Uma obra voltada a acolher as necessidades do próximo e que conquista pessoas para ajudar em sua continuação são os chamados amigos do hospital. Um grupo de empresários e pessoas de bem que contribuem com a manutenção desta bela obra e que também merecem ser lembrados nessa data. O Hospital Nossa Senhora das Dores segue se preparando com o esforço da Congregação das Servas de Maria Reparadoras, dos amigos do hospital e de todas as forças vivas das sociedades comprometidas com a missão da obra em acompanhar o pujante desenvolvimento de nossa região. Com o progresso chegam mais pessoas, mais trabalhadores e trabalhadoras que buscam construir aqui um futuro melhor para atender aos moradores e as pessoas que buscam a região para trabalhar. Nosso hospital segue se expandindo e melhorando cada vez mais e isso nos chama responsabilidade de seguir ajudando e fortalecer esta instituição. São aproximadamente 35 mil pessoas atendidas anualmente, não apenas de Capinzal, Ouro, Zortel e Lacerdópolis, não apenas esses municípios, mas de toda a região do meio oeste da Catarina como nós aqui podemos acompanhar. São, em média, 2.500 pessoas atendidas no setor de internação, 27 mil em pronto atendimento, 3 mil exames de raio-x, 2.200 mamografias, 240 testes de pezinho, quase 200 cirurgias eletivas ao nos reunirmos hoje nesta festiva e sincera homenagem ao Hospital Nossa Senhora das Dores. Queremos ter em mente toda a sua história nesses 70 anos de existência. Queremos ter em mente cada religioso, cada profissional de saúde e benfeitor que, de alguma forma, contribuiu com a construção e manutenção desta grande obra. Sabemos que ainda há muito a ser feito, que os projetos para esta instituição são ousados e vão ao encontro dos planos de Deus para o povo capinzalense e de todo o meio oeste catarinense. Queremos reafirmar nosso compromisso com o hospital, Nossa Senhora das Dores, em ajudar a fortalecer e tornar o nosso hospital, Nossa Senhora das Dores, cada vez mais parecido com o hospital dos planos de Deus. É isso que nos move, é essa energia, é esse sentimento público que passa, sem dúvida nenhuma, por toda essa história. Por isso, é uma honra muito grande, como falou o deputado Titão, o deputado Taíra, nesse momento, realizarmos essa homenagem que cabe a uma por deputado por ano, mas nós tiramos como prioridade no nosso mandato de homenagear esse trabalho que não é um sonho que se sonha só, mas é um sonho, Bonato, que se sonhou que se sonha por milhares de pessoas. Por isso, parabéns às irmãs, parabéns aos amigos dos hospitais, parabéns a todos que de uma forma ou de outra fizeram desses 70 anos hospital Nossa Senhora das Dores, essa grande referência que é para todos nós. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. A seguir, convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite. senhoras e senhores, boa noite. Gostaríamos de agradecer a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ouro, Neri Luiz Misqueloto. Senhor vice-prefeito do município de Ouro, Nelson Vicente de Almeida. Senhor pastor da Assembleia de Deus dos municípios de Capinzal e Ouro, pastor Anderson Pradebon. Senhora comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar do município de Irvaldo Oeste, Tenente-Coronel Lucimar Savalles, representando o comandante do 10ª Região de Polícia Militar, Coronel Luiz Roberto Miller. Senhor vereador Ivonei Antônio D'Ambros, representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ouro, vereador Claudir Duarte. Senhor vereador do município de Capinzal, Rafael Edgar Tonial. Senhor vereador do município de Capinzal, Adriano Zócoli. Senhor vereador do município de Capinzal, Renato Marcelo Marcos. Senhor vereador do município de Capinzal, Lucas Antônio Dorini. Senhor vereador do município de Ouro, César João Prando. Senhor vereador do município de Ouro, Aldecir Meneghini. Senhor vereador do município de Zorteia, João do Nascimento. Excelentíssima senhora secretária municipal de saúde do município de Capinzal, Camille Sartori. Senhora secretária de Educação do município de Capinzal, Márcia Calai Bonato. Senhor secretário de infraestrutura do município de Zorteia, Valderia Amaral. Senhor secretário de saúde do município de Zorteia, Flávio Menezes. Senhora secretária de saúde do município de Ouro, Maria Inês Nora. Senhor gerente-geral da Agência Caixa Econômica Federal de Capinzal, Milton Arnaldo Schmidt. Senhora diretora do hospital Nossa Senhora das Dores, reverenda irmã, Maria Adelaide Frigo. Presidente da Associação de Pais e Amigos Excepcionais do município de Capinzal, Alexandre Barato. Senhora presidente da Associação dos Deficientes Sensoriais do município de Capinzal, Rosane Falaberti Cardoso. Senhor vice-presidente do Conceg, do Conselho de Segurança Pública do município de Capinzal, Olavo Garcia. Senhora presidente da Associação Ourense de Mulheres da Agricultura Familiar do município de Ouro, Luciana Prigol. Senhor Polônio Tonini, representando o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, Ivan Roberto Taufer. Senhor presidente da Associação Comunitária de Segurança Pública de Capinzal, Abel Melo. Senhor diretor jornal O Tempo de Capinzal, Enio Olímpio Azevedo. Senhor assessor parlamentar, Ney Maximino, representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado federal, Pedro Kizay. Senhor assessor parlamentar, Andevir Esganzela, representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado Neudir Sareta. Senhor presidente do PCdoB do município de Capinzal, Val Sidney Helt. Senhor presidente da Associação da Orquestra Sinfônica da Assembleia de Deus de Capinzal, Oséas Farias. A todos o nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, o Poder Legislativo catarinense, em sessão solene, presta homenagem aos 70 anos do Hospital Nossa Senhora das Dores. O hospital, que neste ano completa 70 anos de funcionamento, foi fundado em 31 de outubro de 1947. A instituição esteve sempre sob a gestão de irmãs da congregação Servas de Maria Reparadoras. As primeiras irmãs chegaram para dar início ao trabalho na área da saúde em Capinzal. Vieram a convite dos freios capuchinhos e da comunidade local. O hospital, Nossa Senhora das Dores, atende hoje a uma população de aproximadamente 35 mil pessoas dos municípios de Capinzal, Ouro, Zorteia e demais municípios da região do Meio Oeste catarinense. O mesmo atende às seguintes especialidades, ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, anestesiologia, além disso, realiza os exames de mamografia, raio-x, eletrocardiograma e exames laboratoriais. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado César Valduga, juntamente com os excelentíssimos senhores deputados Altair Silva e Romildo Titon para fazer a entrega das homenagens. convido para receber a homenagem pela Congregação das Servas de Maria Reparadoras a vice-provincial da congregação reverendo a irmã Maria e irmã Teresinha Pisoni. A Congregação das Servas de Maria Reparadoras é a responsável pela gestão do Hospital Nossa Senhora das Dores. Desde a origem da congregação, a fundadora, Madre Maria Elisa Andreoli e as primeiras irmãs tiveram grande preocupação no campo da educação, da evangelização e com o campo da saúde. Em 1921, a venerável Madre Maria Elisa enviou as primeiras irmãs em missão ao Brasil. E hoje estão presentes nos 11 países Itália, Brasil, Argentina, Portugal, África, Albânia, Bolívia, Filipinas, Peru, Togo e México. Convidamos para receber a homenagem pelo Hospital Nossa Senhora das Dores a diretora, reverenda irmã Maria Adelaide Frigo. O hospital, que neste ano completa 70 anos de funcionamento, atende hoje uma população de aproximadamente 35 mil pessoas dos municípios de Capinzal, Ouro, Zorteia e demais municípios da região do Meio Oeste catarinense. Convidamos para receber a homenagem pela Ordem dos Frades Menores Capuchinhos o reverendo padre Frei Emerson João Orani. No dia 9 de junho de 1936, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos no estado de Santa Catarina e Paraná assumia a paróquia a Rio Capinzal. Desde o início, a Ordem se propôs a observar e transmitir fielmente às gerações futuras dos irmãos o patrimônio espiritual do fundador São Francisco de Assis. Convidamos para receber a homenagem a Senhora Maria das Graças Fracasso. Iniciou sua atividade como auxiliar de enfermagem no Hospital Nossa Senhora das Dores e foram 37 anos de amor e dedicação exclusiva aos pacientes e colaboradores não medindo esforços no desempenho de suas atividades a qualquer hora do dia ou da noite quando era solicitada. Convidamos para receber a homenagem o senhor doutor Paulo Roberto Barbosa de Albuquerque. Iniciou sua atividade médica no Hospital Nossa Senhora das Dores no ano de 2007 como plantonista. Atualmente é também diretor clínico e trabalha na instituição até a presente data com muita dedicação e amor no cuidado dos pacientes que procurem a urgência e emergência diariamente. Convidamos para receber a homenagem a reverenda irmã Maria Adelaide Frigo. A atual diretora do Hospital Nossa Senhora das Dores assumiu a direção e administração em 27 de novembro de 2012 no Médio Esforços para buscar recursos que contribuam para o crescimento modernização e desenvolvimento desta entidade hospitalar. convidamos para receber a homenagem o senhor Benoni Viel Um dos membros mais antigos do grupo Amigos do Hospital desde 2001 ano de fundação do grupo sempre atuando nas tomadas de decisões parceiro em busca de novos recursos para a continuação das atividades do hospital contribuindo para a sua modernização e crescimento. convidamos para receber homenagem pela Associação Beneficiente Anjo da Guarda Abag a senhora presidente Lorena Tonelo é uma entidade que vem ajudando significativamente o Hospital Nossa Senhora das Ores com vários projetos com o objetivo de arrecadar recursos na melhoria das instalações e estrutura do mesmo. Convidamos para receber a homenagem a senhora Anastasia Gaidex foi uma das primeiras pacientes do hospital Nossa Senhora das Dores hoje com 92 anos de idade representa assim todos os pacientes que já passaram por este hospital o o Obrigado. Senhoras e senhores, atendendo o que preceitua a norma do Comitê Nacional de Ceremonial Público, as homenagens a seguir serão entregues a familiares ou representantes de personalidades que não estão mais em nosso convívio. Cumprindo a norma já mencionada, as placas permanecerão fechadas em respeito à memória dos que já partiram. Convidamos para receber a homenagem a senhora Emília Barizon, em Memóriam, neste ato representada pela senhora Luciane Barizon. A família Barizon, através da senhora Emília Barizon, no dia 31 de outubro de 1947, recebeu em sua casa as primeiras irmãs que vieram da Itália para Capinzal, para trabalharem na área da saúde e ficaram hospidadas por oito dias na casa da senhora Emília Barizon. Convidamos para receber a homenagem a reverenda irmã Maria Diva Greselli, em Memóriam, neste ato representada pela reverenda irmã Maria Nádia Reck. A irmã Maria Diva Greselli chegou ao Hospital Nossa Senhora das Dores no dia 22 de maio de 2001, assumindo a gestão do hospital e criou o grupo Amigos do Hospital, para ajudar no planejamento da modernização do hospital, trazendo participação da comunidade na gestão do mesmo. Dando continuidade à solenidade, o Parlamento catarinense fará entrega de certificados a personalidades que contribuíram para a construção dessa história de sucesso. Convidamos para receberem os certificados a reverenda irmã Nair Reischert, neste ato representada pela reverenda irmã Maria Atília D'Ambros. Convidamos para receberem os certificados, Convidamos a reverenda irmã Maria Antônia Lain, neste ato representada pela senhora Neuza Stocco. Convidamos para receberem os certificados, A reverenda irmã Maria Tereza Greselli, neste ato representada pela senhora Rosane Rosa Bazzi. Convidamos para receberem os certificados a reverenda irmã Maria Ilzis Coppel. A reverenda irmã Maria Tereza Greselli, A senhora Julieta Norení de Oliveira. A senhora Edione Rossetti. A senhora Edione Rossetti. Convidamos para receberem os certificados, a senhora Cristiane Bonetti. Convidamos para receberem os certificados, a senhora Cristiane Bonetti. Convidamos para receberem os certificados a reverenda irmã Maria Tereza Greselli, A senhora Cristiane Bonetti. O Senhor Oswaldo Federli Convidamos para receber os certificados a senhora Angela Filippini. O Senhor Wilson Luiz Farias O Senhor Kelvin Borges A senhora Maria Jussara Schmidt Dando continuidade à solenidade, o Parlamento catarinense fará a entrega de certificados às entidades e empresas pela dedicação e contribuição para a história do Hospital Nossa Senhora das Dores. Convidamos o Senhor Presidente do Lions Clube de Capinzal e Ouro, Nadilce D'Ambros. Convidamos a senhora Presidente da Associação Comercial e Industrial do Baixo Vale do Rio do Peixe, a CIRP, Denise Costenário Riquetti. Convidamos o Senhor Presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas de Capinzal, Ouro e Lacerdópolis, CDL, Senhor Fernando Dorini. Convidamos a senhora Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Capinzal e Ouro, Ampeco, CIRLEI Health Pagi. Convidamos o Senhor Presidente da Associação Master Futebol Capinzal, Oscar Savaris. Convidamos o Senhor Presidente da empresa SAS Materiais de Construção, Célio Savaris. Convidamos a senhora Vice-Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal, Linda Mar Fleck Bevilacqua. Convidamos o representante da Central Geral do Dízimo Pro Vida de Curitiba, Paraná, Senhor Antônio Henrique Martins Pio. Convidamos o Magnífico Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, Campus Joaçaba, Aristides Simadon. Agradecemos aos senhores deputados pela entrega das homenagens. Esta sessão está sendo gravada pela TVAL. Durante a semana será reprisada. Acompanhe a programação. Muito obrigado. Nós gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra em nome dos homenageados, Sr. Wilson Luiz Farias, que é membro do grupo Amigos do Hospital, para que pudesse se pronunciar. Quero cumprimentar o deputado César Valduga, que neste ato preside esta sessão solene, cumprimentar da mesma forma os deputados Titomo e Altair, cumprimentar o prefeito municipal do Nilmo Durini, a vice-perfeita, e na pessoa deles cumprimentar os demais membros da mesa. Cumprimentar a irmã Maria Adelaide Frio, diretora do Hospital Nossa Senhora das Dores, e em seu nome cumprimentar os demais membros que estão aqui presentes das irmãs do hospital. Quero também cumprimentar de uma maneira especial a todos os presentes, neste momento histórico de grande apreço comemorativo. Abrir um precedente, cumprimentar também a nossa orquestra, que fez uma brilhante apresentação, que está aqui fazendo também esse trabalho voluntário. E também pedir a permissão para cumprimentar o meu grande amigo, o prefeito Andever. Antes de tudo, gostaria de parabenizar a todos, homenageados pelo reconhecimento, dizer que cada um de vocês que hoje recebeu uma simbólica recordação neste evento, representa uma página importantíssima na história do Hospital Nossa Senhora das Dores. Um conhecido provérbio africano diz, se queremos ir rápido, devemos ir sozinhos. Se queremos ir longe, devemos ir em grupo. E desse fato, a trajetória do nosso hospital não seria a mesma, e não teria ido tão longe sem a contribuição de cada um que foi nesta noite merecidamente lembrado. Para aqueles que prestaram serviço ao hospital de forma voluntária, ajudando da maneira que fosse possível, e contribuindo grandemente para as melhorias dessa instituição, ainda aqueles que trabalharam, ou ainda trabalham no hospital, dedicando-se com determinação para oferecer um serviço de qualidade ao paciente, também para as diversas entidades e empresas aqui prestigiadas, que não medem esforços para auxiliar nas necessidades do hospital sempre que possível. E também, irmã, as servas de Maria Reparadora, que desde o início zelaram por essa instituição com imenso carinho e competência. Deixo registrado nosso reconhecimento a todo o trabalho prestado. Para mim, é uma honra falar em nome dos homenageados nessa data tão importante. Celebramos amanhã, dia 31, 70 anos do Hospital Nossa Senhora das Dores. Quero, portanto, parabenizar a direção do hospital, bem como a todos os envolvidos nesse projeto de comemoração que vem promovendo eventos em celebração dos 70 anos. Assim, aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento à Assembleia Legislativa, através de sua equipe, por tornar esse evento possível. Em especial, ao deputado Valduga, que fez a proposição para a sessão solene, bem como a todos os deputados que aprovaram a mesma. Ainda agradeço a todos os parlamentares e agentes políticos, federais, estaduais e municipais, que de uma forma ou outra têm contribuído para o desenvolvimento do hospital, sempre atentos às necessidades da instituição, sensibilizados com o pedido feito e prontos para torná-lo realidade. Deputados, a arrecadação de recursos para a instituição é de extrema importância para a nossa população. O Hospital Nossa Senhora das Dores é hoje referência em nossa região e atende não apenas a população de Capizal, mas também outros municípios do Meio Oeste, oferecendo um serviço de extrema qualidade aos pacientes que chegam. São vidas que dependem deste hospital e todos nós, de uma forma ou outra, trabalhamos de benefício desses, estamos ajudando a salvá-las. Para finalizar, deixo aqui meu agradecimento a todos os presentes por prestigiarem mais este evento. e os convido, adentro do possível, continuar participando dos eventos que celebram os 70 anos do Hospital Nossa Senhora das Dores. Muito obrigado. Convido neste momento para fazer uso da palavra em nome da instituição homenageada a reverenda irmã Maria Adelaide Frigo. Cumprimento o senhor deputado César Valduga, proponente desta sessão e preside esta sessão solene. Cumprimento também o reitor da Universidade, senhor Aristide Cimadão, por nos acolher nesta Universidade, as demais autoridades da mesa, todas as pessoas aqui presentes. Celebrar 70 anos de missão do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Capinzal, é um privilégio muito grande, é render graças a Deus pelas tantas maravilhas realizadas através do serviço no cuidado da saúde desde o seu início até a última possibilidade de acreditar na vida que dura para a eternidade. Para nós, irmãs, servas de Maria reparadoras, é a realização da nossa vocação-missão de atuar junto aos mais necessitados durante estes 70 anos, como nos pediu a nossa venerável fundadora, Madre Maria Elisa Andreoli, quando enviou suas primeiras irmãs nos hospitais de campanha durante a Primeira Guerra Mundial. Estar junto às infinitas cruzes da humanidade não é missão fácil para as irmãs servas de Maria reparadoras, mas porque acreditamos que Deus nos chamou e chama, cremos no valor e grandeza desta missão, por isso, a congregação enviou as primeiras quatro irmãs para iniciarem este serviço em 31 de outubro de 1947. hoje se passaram 70 anos de presença de amor a serviço da vida. Em João 10, lemos o que Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, cuidar da vida é um aspecto do carisma das irmãs servas de Maria reparadoras. Neste momento, queremos agradecer a pessoa do deputado César Valduga pela iniciativa de homenagear o Hospital Nossa Senhora das Dores pelos seus 70 anos de amor a serviço da vida. Mas queremos agradecer em primeiro lugar a congregação das irmãs servas de Maria reparadoras por ter enviado da Longinqua Itália as quatro primeiras irmãs que chegaram exatamente no dia 31 de outubro de 1947 para dar início ao serviço na área da saúde e que até a presente data continuam. Em segundo lugar, queremos agradecer a Ordem Franciscana dos freis menores Capuchinhos que, através de um freio que conhecia as irmãs em Rovigo, Itália, pediu para que a Madre Geral da época enviasse irmãs para esta cidade e foi atendido. Agradecer à família da Senhora Emília Barizão, em memória, que acolheu em sua casa por oito dias as irmãs missionárias que chegavam para a mais nova missão. Queremos agradecer também todos os que apoiaram as irmãs nesta árdua tarefa de trabalhar na saúde e que muitas vezes se sentiram sós, mas contavam com Deus que as amparava e a Nossa Senhora das Dores em quem sempre confiaram que se a missão fosse obra de Deus continuaria. Quero agradecer cada irmã que me antecedeu na administração do hospital Nossa Senhora das Dores e a todas as irmãs que trabalharam e trabalham como enfermeiras nos vários serviços dia e noite no cuidado da vida de tantos milhares de pessoas que aqui passaram e necessitaram de cuidados especiais e onde cada uma tentou dar o melhor de si para inovar e modernizar naquilo que foi possível. A partir do ano de 2001 até 2009 com a chegada da irmã Maria Diva Greslin em memória foram feitos os projetos de ampliação e reformas de praticamente todo o hospital. Ela criou o grupo Amigos do Hospital para juntos pensarem e buscarem verbas para esta finalidade. A reforma iniciou pela parte da cozinha criada e desenhada dentro das exigências da vigilância sanitária e para isso foram em busca de recursos da congregação e do Estado visto que até então os recursos foram somente e tão só vindos da congregação. Irmã Diva juntamente com o prefeito da época e atual prefeito o senhor Nilvo Dorini e secretária de saúde Camille Sartori foram criados o sobreaviso e o serviço de urgência e emergência que inicialmente foi só no município de Capinzão. Mais tarde foi feito o convênio também com os municípios de ouro Zorteia e de Barra do Leão parte do município de Campos Novos e que continua até a presente data. Queremos agradecer a cada irmã presidente da província Nossa Senhora Aparecida da congregação por confiar no trabalho de todas as irmãs que aqui doaram e continuam doando um pouco de suas vidas a serviço dos mais necessitados. Queremos agradecer a todas as entidades civis de nossas cidades de Capinzão, Ouro, Zorteia e região. A Abague, Ampeco, Acirpe, Laios Clubes, Master Futebol Capinzão, UNOESC, CIMAI, CDL, todas as comunidades da paróquia São Paulo Apóstolo, empresas como BRF, Autoelite, Fast, Grat e outras empresas que nos ajudaram, entidades de outros estados, Ministério Público, Ministério do Trabalho e muitas outras pessoas que não mediram esforços e que continuam ajudando. Agradecemos todas as pessoas e empresas que colaboraram e colaboram mensalmente na doação espontânea através da conta da água pela CIMAI. Todos aqueles e aquelas que nos ajudaram e continuam ajudando nos eventos realizados na comemoração dos 70 anos do hospital. Enfim, agradecemos todas as comunidades sem deixar ninguém excluído todas as pessoas, pois recebemos a ajuda de muitas pessoas e algumas preferiram não se identificar. Agradecemos todos os nossos colaboradores, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, funcionários de todas as áreas do setor hospitalar, administrativo, que sempre colaboraram para que pudéssemos chegar até estes 70 anos de história. Queremos agradecer todas as autoridades presentes, deputados, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de saúde dos vários municípios, vereadores, também cada um de vocês, senhores e senhoras que aqui compareceram para prestigiar este evento. Nosso muito obrigada. Queremos dizer que o hospital ainda conta com os senhores e as senhoras nos eventos planejados e ainda acontecerão neste ano. No dia 6 de novembro, palestra com Jamil Albuquerque, a arte de lidar com pessoas. E dia 2 de dezembro, o jogo do máster capinzal de futebol contra o máster dos ex-jogadores da seleção brasileira de futebol. Enfim, agradecemos a Deus pela sua proteção constante, pelas graças concedidas a todos os que fizeram parte desta bonita história, história feita de amor, dedicação, doação, realizações pessoais e familiares. Temos certeza de que nunca nos faltou a graça de Deus e de Nossa Senhora das Dores, padroeira do nosso hospital. Com certeza, a nossa venerável Madre Maria Elisa Andrioli pede a Deus todos os dias por suas filhas, que aqui deram um pouco de suas vidas e continuam lutando e ajudando a construir assim a história desses 70 anos. Como Maria, hoje nós queremos dizer, a minha alma engrandece o Senhor, porque realizou grandes maravilhas em nós, suas servas e servos. A todos o nosso muito, muito obrigada de coração. Nesse momento convidamos o nosso magnífico reitor Ariside Simadon, que nesse ato representa a nossa Universidade do S. Santa Catarina UNOESC Campos de Joaçaba. Cumprimento o nosso deputado Valduga, que preside esta importante sessão da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimento o meu querido amigo e conterrâneo, deputado Titon. é sempre um prazer revê-lo. Cumprimento o deputado Altair, cumprimento especial ao nosso prefeito Dorine e à nossa vice-prefeita Noêmia, vereador Coronete, em seu nome cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, amigo Rafael Olaschi, nosso gerente de desenvolvimento regional e que representa aqui o nosso governador, cumprimento a todos e a todas em nome da nossa universidade nesta importante sessão de homenagem que faz a Assembleia Legislativa ao nosso hospital Nossa Senhora das Dores. Cervantes, quando escreveu deputado Valduga aquele famoso livro Don Quixote de Lamante, numa das suas passagens ele diz que a ingratidão é um dos, senão o maior dos pecados que alguém pode cometer. e existem muitas formas de expressar a gratidão. Uma delas é exatamente aquilo que está sendo feito aqui. Então, em nome da universidade, eu queria parabenizá-lo, parabenizar a Assembleia por esta sessão de homenagem a essa importante história que as irmãs Servas de Maria têm em Capinzal, no Brasil, no mundo, mas, sobretudo, em Capinzal. Parabenizá-los, dizer que você orgulha muito seus professores. Foi uma honra tê-lo tido como aluno aqui nessa nossa região e ver que, realmente, nas nossas salas de aula sai um deputado que tem esta preocupação, deputado Altair, deputado Titon, em fazer um gesto de agradecimento a esse trabalho incansável que tem as irmãs aqui em Capinzal. E eu acompanhei, assim, ao longo da minha vida, a história das irmãs aqui em Capinzal, desde quando eu fiz a minha quarta série do ensino primário no Colégio Mater Doloro. Aqui comecei a ver o quanto a comunidade de Capinzal se envolve na construção da sua história. E as irmãs, elas se confundem com a história de Capinzal. Vejam bem, o Colégio Mater Dolorum foi construído pelas mãos e pela inteligência das irmãs Serra de Maria. Quantas pessoas passaram ali, quantas pessoas, eu tive a honra de ter sido aluno e depois voltar como meu colega professor José Mauro, como professor no Colégio Mater Dolorum, a pedido e ao trabalho das irmãs. O hospital, vejam como a comunidade de Capinzal tem contribuído na construção dessa história toda. Vejam que igreja construída aí pelas mãos da comunidade. O colégio que ao lado da Casa Paroquial era o antigo Senec, construído pelos freis capuchinhos. Então, há um exemplo de história que todos nós devemos gratidão. Como expressá-la se não por palavras hoje? Mas não só por palavras. Acho que há um compromisso. A nossa comunidade de Capinzal e de região tem o dever e um compromisso de estar ao lado dessas valorosas irmãs, com essa dedicação vocacional delas, ajudando-as a construir essa história de dedicação à saúde. E não só à saúde, à própria evangelização, à própria vida religiosa e à educação. Então, eu queria expressar aqui, em nome da nossa universidade, irmã, deixar o nosso agradecimento e dizer que contem conosco. Enquanto nós pudermos, estaremos ao lado de vocês contribuindo. Nós sabemos muito bem o que é manter um hospital, a dificuldade que é de manter o hospital, a dificuldade que nós temos em manter, por exemplo, o Hospital Santa Terezinha, que é um hospital regional. e, oxalá, um dia nós possamos ter, deputado Titão, do nosso Estado brasileiro, os recursos suficientes para garantir minimamente os direitos sociais à saúde. Vida longa ao nosso hospital e que seja cada vez melhor. Obrigado, irmãs. Nesse momento convidamos o senetíssimo prefeito municipal de Capinzal, Nilvo Durino, para seu pronunciamento. Quero inicialmente saudar o deputado César Valduga, que preside essa sessão solene, saudar o deputado Romil Titão, da mesma forma o deputado Altair Silva, a nossa vice-prefeita, a professora Noêmia, em seu nome saudar o vice-prefeito Nelson, lá do Zorteia também, saudar o doutor Arisid Simadon, nosso reitor da Universidade da UNOESC, o nosso vereador, vice-presidente Alcidir Coronetti, que neste ato representa o presidente, em seu nome saudar os demais vereadores de Capinzal e Ouro, Zorteia, e saudar o Rafael, que é o secretário gerente da regional da DR de Joaçaba. O prefeito Neri, Michelotto, prefeito do nosso município, vizinho, município de Ouro, bastante, só gente importante, em todos os sentidos, hoje, Frei Emerson, e nós, então, o ex-prefeito Andeviro, o ex-vice-prefeito Farias, e nós, seu Benone, pessoas que, deputado Valduga, deputado Tom, Altair Silva, a gente viu a história aqui no vídeo que foi passado aqui, desde lá do início, 1947, as pessoas se doavam, ajudavam, acolhiam as irmãs, Irmã Adelaide, e que me representam que hoje é mais forte essa tendência, porque a gente sabe e nós temos conhecimento do quanto é importante, nós só temos essa casa hospitalar em Capinzal, que atende Capinzal, o Horizontei, através do convênio que nós temos, e recebi hoje, só no mês, só nesse final de semana, 254 atendimentos no plantão médico, então, entre Capinzal, Ouro e Zorteia, no mês aí, Capinzal, 1.500, Zorteia, Ouro, 500, Zorteia, mais 300, então, a gente não consegue, deputado Valduga, que proponente, então, desta sessão solene, e o deputado Tom, Altair, a gente não consegue imaginar o que seria de nós, né, Seu Benoni, nós, Capinzalense, Ourense, Sorteense, sem esse atendimento do hospital Nossa Senhora das Dores. Por isso, a irmã frisou aqui, tive a honra lá, quando fui prefeito, de 2001 a 2008, poder firmar esse convênio, que lá na época era um sobreaviso, né, depois a gente transformou em plantão 12 horas, depois transformou só à noite, depois passou para plantão médico 24 horas. E é uma salvação aí para as administrações também, e um apoio muito grande para as prefeituras. Então, antes tem que ser dedicado, sempre no período que fui prefeito e continuo até hoje, é procurando fazer a minha parte, conduzindo bem os prefeitos, o Nerio, o Mantovani, da mesma forma, e até possa manter esse compromisso em dia, porque a gente sabe como é importante esse apoio, né, mas a gente vê um monte de, várias entidades, deputado, então, como foi dito aqui, deputado Valduga, Altair, várias, até times de futebol, promovendo eventos aí para a renda vai ser revertido para o hospital. Então, há um enganjamento da população, né, abraçou essa causa para que a gente possa, de fato, manter esse serviço à casa hospitalar funcionando. E eu aproveito a oportunidade, então, para agradecer à Assembleia, né, por fazer essa, prestar essa homenagem aos 70 anos, então, de mais velho que Capinzão, né, mais velho que Capinzão, hospital Nossa Senhora das Dores, então, essa homenagem prestada aqui, o comando do hospital, todas as pessoas envolvidas, amigos do hospital, empresários, enfim, todos os que foram os funcionários, né, que foram importantes, são importantes ainda, então, para a nossa cidade e para esse atendimento à população. É uma honra muito grande, parabenizo, então, a todos, né, que foram homenageados, a dona Gaides, que aqui, 92 anos, nem nasceu no Brasil, nasceu lá na Polônia, né, e está aqui, foi homenageada, hoje, então, como uma das primeiras pacientes a passar, então, pelo hospital Nossa Senhora das Dores. É uma honra muito grande, então, eu sei que, boa, muita coisa que eu posso dizer aqui, vou ser repetitivo, por ter sido o último a usar da palavra, mas é uma honra muito grande para nós podermos, Capizal, poder estar, então, recebendo nesta noite, essa homenagem dos 70 anos do hospital Nossa Senhora das Dores. Parabéns a toda a comunidade de Capizal, que a gente possa fazer muito esforço para manter essa casa funcionando e atendendo a nossa população. Muito obrigado e parabéns à Assembleia. Aplausos. 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 Então, estamos encerrando esse momento tão especial, não é? E é muito importante que a gente aqui, nosso querido professor magnífico, reitor da nossa universidade, essa parceria que nós estamos fazendo, como hoje, aqui na nossa querida UNOESC, em parceria com o nosso hospital, Nossa Senhora das Dores, e com todas as entidades, e que muitas estão, inclusive, no anonimato de pessoas que não se manifestam, ficam no anonimato, mas quantas pessoas, enfim, que gostariam também de estarem conosco nesse dia, e que, por um motivo ou outro, não estão, e muitas que também já não estão no meio de nós, que deixaram o seu legado, que tanto fizeram pela pela nossa região. Não é só Capinzal, é Urus, Orteia, Lacerdópolis, e Rosane Infido, até vejo aqui, foi diretor da Amplask também, em toda aquela região. Então, ou seja, todos irmanados com um só objetivo, é lutar pela saúde, e buscar a qualidade de vida das pessoas. Sempre é muito importante lembrar que as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. E o nosso hospital, nesses 70 anos, e aqui a história, 1900, a irmã Elisa lá desenvolvia um projeto em que, em 1947, desembarcaram aqui, que nós tivemos bonato aqui, a primeira pedra fundamental, da construção do nosso hospital. Então, olha que história bonita, Alzira, que se construíram no decorrer de tantos anos. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, em nome da Assembleia Legislativa e todos os 40 deputados estaduais que aprovaram por unanimidade, essa nossa proposição, proposição essa aqui, a maior honraria da Assembleia Legislativa, que é uma sessão solene que nós, por unanimidade, aprovemos, enfim, esse momento tão especial que nós estamos vivendo hoje é justamente, irmã Adelaide, por tudo o que tem se feito, pela saúde, pela educação, pelo nosso povo, pela família, capinzalense, pela família orense, Zorteia, Lacerdópolis, enfim, todos os municípios que abrangem o campo de atuação do nosso hospital, nosso senhor das dores. Não é pouca coisa. Miquiloto, nosso prefeito, resumindo em poucas palavras, 70 anos de história, 70 anos de muitas dificuldades, de muitas conquistas, como a irmã, a Gaudeschi, a nossa homenageada, beijou aquela placa, aquela homenagem a ela que foi feita aqui. Isso não tem preço. Por isso que as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Então, a gente quer agradecer imensamente a participação e o envolvimento de todos vocês, junto com o hospital, os amigos do hospital, que de uma forma ou de outra, as entidades lá em Rotten, que se envolvem, irmã Nados, junto com o seu objetivo de fortalecer o nosso hospital, Nossa Senhora das Dores, e que precisamos muito falando com o Sr. Benoni Viel até então, Valduga, precisamos, deputado, deputado de Tom, deputado Altair, o Sr. Benoni Viel estava falando, precisamos concluir o nosso centro cirúrgico rápido, é urgente. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, mudar essa política reversa, que muitas vezes ainda a gente depende, nós dependemos ainda de levar muitas vezes para médias complexidades em outras regiões, onde que poderia ser atendido aqui, é um desafio para todos nós, não é, professor Alicides, para desafogar o regional, mas que nós precisamos, enfim, diminuir a ambulância e a terapia, e precisamos de investimentos, precisamos de investimentos. E tenho toda a certeza que, tanto eu, como o deputado Otair Silva, deputado Titão, vamos cada vez mais nos irmanar, junto com, uma mão, nosso secretário que representa aqui o governador do Estado de Santa Catarina, nosso magnífico reitor, a Câmara de Vereadores, o prefeito municipal de Capinzal, nossa vice-prefeita, Noêmia, vamos nos irmanar, vejo que é possível, é um sonho que não se sonha só, esse é um sonho que se sonha com todo o nosso povo de Capinzal e de toda a região. Por isso, nós queremos agradecer imensamente a presença de todos vocês. Que Deus continue iluminando a todos nós, que continue nos dando força e energia e, acima de tudo, o sentimento público para que possamos fazer do nosso Estado de Santa Catarina, de Capinzal e toda a nossa região, uma região com mais qualidade de vida. mas, para que isso venha a acontecer, precisamos, sem dúvida nenhuma, Irmã Adelaide, melhorar, equipar, dar condições para que o nosso hospital venha a funcionar cada vez melhor para atender melhor a nossa população. Então, o nosso grande abraço, que Deus abençoe a todos nós, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e nós queremos agradecer a todas as autoridades aqui que já foram citadas no protocolo, todos que nos honram com o seu comparecimento nesta noite e nós gostaríamos também de convocar a sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, estará encerrada a sessão antes, porém, convidamos a todos para permanecerem no recinto para ouvirmos os funcionários do hospital Nossa Senhora das Dores, que nos brindarão com a interpretação do hino oficial dos 70 anos da nossa instituição. E também agradecer de uma forma muito especial a nossa banda em nome do maestro, enfim, pela bela apresentação que nos orgulha a todos nós nesta noite. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos. Sagremos num mino de estrelas e flores Num canto sublime de glória e exeus As festas que os livres Frementes de ardores Se relebram das terras Gigantes da cruz Quebram-se e ferrem as cadeias Hoje um alto gemas no chão O povo nas epopeias Fuja a luz da redenção Música Quebram-se e ferrem as cadeias Hoje um alto gemas no chão O povo nas epopeias Fuja a luz da redenção Música 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 Música